Se eu lhe dissesse que não existe mais privacidade no WhatsApp, você continuaria usando ele? Conheça agora o app Signal, que está fazendo febre no mundo inteiro. Segue comigo após o vinheto. Seja único e faça parte da melhor. Faça sua graduação na melhor faculdade do Vale do Aço. Faculdade Única. Transformando vidas pela educação. Na última atualização do WhatsApp, todos os dados que você compartilha, de mensagens até dados bancários, podem ser observados pelo Facebook. A atualização obriga todos os usuários a aprovarem essa invasão de privacidade. E você, se não aceitar, é bloqueado automaticamente do app. Por isso, conheça a Signal. Signal tem sido um dos app que tem virado febre no mundo inteiro. Em apenas uma semana, ele conseguiu mais de 10 milhões de downloads. O que está acontecendo é que todos estão migrando para uma plataforma mais segura e privada. Inclusive, o milionário número 1 no mundo, Elon Musk, referiu-se ao novo app e disse que irá doar bastante dinheiro para fazer com que esse aplicativo se torne o aplicativo mensageiro único em todo o mundo. Desbancando o WhatsApp. Inclusive, depois dessa indicação do Elon Musk sobre o app Signal, muitos investidores acabaram investindo em ações erradas, pensando que era da Signal mesmo. Essas ações que foram investidas de forma arbitrária e errónea, produziram um boom em ações que não eram da Signal. Desbancando, então, qualquer tipo de tentativa que o WhatsApp queira fazer de menosprezar a Signal. Por isso, junte-se a milhares e milhões de novos usuários que estão indicando e aceitando a Signal como mensageiro principal em seus celulares. Inclusive, o app funciona tanto no computador quanto no celular. E pode também ser configurado para enviar e receber mensagens de SMS. Gostou do conteúdo? Clique em gostei e inscreva-se no canal. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.